No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma competição super legal, que no caso é o seguinte. Prisão de noob vs. prisão de pró vs. prisão de hacker! Para esse vídeo eu chamei aqui Letizias, Carla, Ana Mosconi e João Zan. Seguinte, galera, nós temos aqui essas três prisões. A prisão de papelão, que qualquer noob consegue sair. Nós temos a prisão de pró, que é ali uma prisão de madeira, que aí já é um pouco mais complicado. E nós temos a prisão de ferro, que para sair dali, meu amigo, precisa ser hacker. Precisa ser top demais para conseguir sair dali, porque realmente o negócio é muito resistente. E aí, como vai funcionar a competição? A gente vai tirar na combuca, né? Essa combuca aqui tem as opções aqui das prisões. E aí, duas pessoas vão ficar aqui na prisão de hacker. Duas pessoas vão ficar na prisão de pró e uma pessoa só ali na prisão de noob. E aí, a cada 30 segundos, vai ser colocado ali algum instrumento para a gente tentar quebrar o negócio. Lembrando que o instrumento é para no lugar, entendeu? Então, o instrumento vai ser colocado ali na prisão. E aí, os dois que estiverem lá, usam do jeito que quiserem, fechou? Então, basicamente, é isso. Vamos ver quem vai ganhar esse negócio. Eu sou o Rezende e bora lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar para ver quem vai em qual prisão. Fechou? Fechou. Então, peguei aqui o primeiro. Ai, meu Deus do céu. Tira aí. Ai, eu tô nervosa. Ai, Moscone. Meu Deus do céu. João. Tirei. Ah, meu Deus. Carla. Peguei. Socorro. Beleza. Então, agora, cada um vai ver aí qual que é a prisão. A minha prisão é... Meu Deus. Não. Meu Deus. Velho. A minha prisão é a de hacker, mano. Hacker é a prisão de ferro. Ou seja, o pai vai ter que ser hacker para conseguir sair dali. Quem mais que é hacker aí? Eu, sou a dobra. Sérgio? Caraca. Então, Carla também é hacker. Letícia, você é o quê? Pro. Pro. Então, você vai lá de madeira. Madeira. Você, Ana Moscone? Eu sou a noob. Ah, é óbvio. É noob neles. É. É a cara de Ana Moscone, sua noob. Cadê ele, então? Você sabe o que é noob? Sei. O que é noob? Uma pessoa que tem uma falta de, talvez, inteligência. Não. Não é inteligência, mas é que a pessoa não é boa no jogo. Mas eu vou ser. Entendeu? Eu vou mudar todo esse contexto. Bom, amiga, isso. Então, noob é Ana Moscone e você. Eu sou o pro. Pronto. Fechou. Então, galera, agora sim, vamos cada um para a sua prisão. E aí, a gente vai ver qual que vai ser o instrumento de cada um. Então, galera, estamos aqui já presos na prisão de hacker. E a Carla não está aqui. A Letícia está aqui. Troca, gente. Por quê, gente? A Letícia teve crise ali dentro. É muito fechado, dá muita agonia. Você tem claustrofobia. Sim. Então, enfim, a Carla foi ali. Carla, você está aí no TIPRO? Estou aqui no escuro. Que medo. Então, fechou. Está aqui a Letícia, a Carla ficou lá. E agora, vamos tirar o nosso instrumento. Vamos ver aqui. É só um, só um, só um. Só um para a gente. Ah, tá. Só o seu, né? Então, segura aqui. Beleza. Vamos ver. O instrumento aqui da prisão vai ser serra. É bom. Nossa, é ótimo, gente. Uma serra é bom. Beleza. Então, esse é o nosso instrumento. Gente, vamos tirar o nosso instrumento aqui. Vai, João. Eu não sei qual seria bom. Ó, não vou roubar, tá bom? Peguei. Ó. E vou abrir aqui. Qual será, hein, gente? Qual será? Martelo. Eita. Nossa, martelo é bom, hein? Arrasamos, arrasamos, martelão. Bom, vou tirar o meu instrumento agora aqui, gente. Ai, Jesus, tomara que seja muito bom. Tirei. Vamos ver o que vai ser. Está de brincadeira, produção. Caneta, cara. Não é possível, véi. Não, véi. Nossa. Vou ver. Enfim, caneta. Então vamos começar preparados aí? Sim. A Nub está preparada? Muito. Os prós estão preparados? Sim. O que mais? Três. Dois. Um. E parei. Vai, Pedro. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Aê, quebrou aqui, ó. Não, 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 não. Foi. Oi, meu Deus. Ah. Meu Deus. Foi, foi, foi. Tem que trocar, tem que trocar. Olha, gente, aqui. Aí, gente, mais um buracão. Tem que trocar, vamos lá. E aí? Como é que você acha que eu comece? É, aí, isso. Tem que quebrar isso aqui? É, só que você tem que colocar até o final. Não, não, até o final. Assim? O policial. Vai, vai. Vai, agora tem sorte. Ah, tá indo. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, Pedro. Cuidado. Nossa, é muito difícil, é? Põe aí. É melhor que ir pra baixo. Assim? É melhor. É difícil. Vai, 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 vai. Ai, vai, vai. Vai, Pedro. Vai quebrar, vai quebrar. Caraca, velho. É um pouco de tempo aí. Valeu? Cuidado. Cuidado na mão. A Nube saiu. A Nube saiu. A Nube saiu, a Nube saiu. Calma aí, para, 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 para. Olha só, gente, primeiro a Nube já saiu. Caraca. Bom, a Nube saiu com... Nossa, saiu facilidade, né? Ah, meu filho, ali... Ah, mas ali é a real, né? Qualquer Nube sai. É, mas... Não, é também assim, não. Qualquer Nube sai. A Nube, tá? Bom, e agora tem a prisão aqui dos hackers, que... Meu, tá complicado. Tá difícil, gente. Bem difícil. E a prisão dos próximos. Nossa, tá impossível. A gente tá com uma terra, velho. Sério? Sério. Nossa, aqui também tá difícil, velho. Bom, as duas prisões são tensas, bem complicadas, mas vamos lá. Agora tem que trocar. Faz assim, não. Então, eu vou já o item. Vamos lá, então. Três. Dois. Que porra isso aqui para mim? Um. E valendo. Cuidado, cuidado. Beleza. Desce aí. Vou pegar aqui. E... Vai. 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 Não, vai nascar. Tá dando bom. Ah. Tá dando bom. Vai. Vai. Um pouco, um pouco. Fica ali, hein, Jumarco. Vai lá, vai lá, vai lá. Próximo. Próximo item. Ah, tá que saiu. Não, vai no céu. Puta, merda. Próximo item. Próximo item. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, uma patrinha descendo. Boa, boa. Cuidado. A gente tem que... Tem que guiar para algum lugar. Ah, alguma coisa aqui, ó. Isso, vai, vai. Calma aí. Calma aí. Assim, assim, assim. Vai, vai, vai lá. Sim. Aí. Beleza. Foi. Agora aqui. Ai, meu Deus. De novo. Trocou, trocou. Vai, aí. Agora, agora, Pedro. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Pedro, já dá para sair aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai, foi. Foi, foi. Já dá para sair. Amarça mais, amarça mais. Ah, troca. Ai, prendeu. Tira. Prendeu. Meu Deus. Que isso. Prendeu. Prende o leite, velho. Tira. Sai, seus safados. Pedro. Espera aqui. Tem que ser assim, ó. Vamos aí. Não é possível. Quebra esse leite. Que cheio de quebra. Caraca, velho. Não é difícil, gente. Tá indo, tá indo. Tamo quase, tamo quase. Vamos sair. Primeiro que vocês. Beleza. Aqui já dá, hein. Já dá, já. Tama aí. Cuidado que... Agora, agora. Vai, João. Vai, baixo aqui. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Cabra! Deixa eu tentar aqui. Calma aí, vamos ver. E... Beleza. Boa, boa. Como que faz com isso aí? Boa, boa. Boa, boa. Vem, me dá, menina. Me mexe, velho. Isso aqui não tem como fazer nada. Cara, tenta sair aqui, ó. Calma aí, cuidado. Pode ir. Cuidado que não pode despedar isso. Não, pai. Ai! Cuidado. Beleza. Opa! Vem! Tem um útil aqui. Vai, vai, vai. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Caraca, voou uma madeira na minha cabeça aqui, mano. Bom. Enfim, os hackers conseguiram! Nossa, velho, os prós tão ruins, hein? Os prós? Vem aqui pra ser com uma burraquinha de terra. Os prós não utilizam o hack, tá certo? Ah! Ah, velho. Ah, vai lá. Ok, vai lá. Tá achando que ele tá... Boa. Caraca, velho. Sério, não. Nossa, velho. Vamos ganhar, Letícia. Pra caramba, gente. Vamos ganhar. Arrasamos. Você ganhou, né? É óbvio, né? Quem ganhou a competição fui eu. Vamos ver como que foi aqui, ó. A caixa não amostou, hein? Nem fiz esforço, hein? Ah, moleque. No segundo item já rasguei, saí. Você rasgou com o quê? Primeiro foi com a caneta. A caneta quebrou. Segundo foi com... Não, foi três. Segundo foi com... Aquele negócio. A alicate. Não alicate não, é para... Ah, chave de fenda. É nu. Chave de fenda. É nu. Chave de fenda. Aí o terceiro foi a faca. Aí foi pra acabar. Aí rasguei e saí. A faca foi que foi. E vocês não conseguiram até agora, né? Não, cara. Aqui é muito difícil. É muito difícil. É só realmente pró que não usa rack. É. É só na raça. A gente usou um rackzinho ali, velho. Foi chamado martelo. A gente rebentou tudo. Bom, gente, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi aí a prisão de noob versus prisão de pró versus prisão de rack. Tá? Quem ganhou mesmo? Você ganhou, mas sem o noob. Mas eu ganhei. O mérito é meu. É a mesma, amiga. Noob. É seu, vida, noobinho. Enquanto que o prózão aqui não conseguiu sair daqui. Vai você lá. Vai você lá, vai. Se eu estivesse ali, meu amigo, Eu já não ia conseguir. Porque é só com o rack você consegue. Ai, ai. Bom, enfim, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like aí, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada. Lembra de seguir todo mundo aqui. E é isso. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau.